Benzeno e seus compostos tóxicos. O que você tem que saber para a aposentadoria especial do seu LTCAT? E olha, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre química. E química tem suas piadas ruins, né? Tem uma que é famosa. O que é que seis carbonos e seis hidrogênios estão fazendo de mão bata, indo para a igreja? Benzeno. Fala, galera. Vocês estão respirando bem por aí? Hoje nós vamos falar de benzeno e seus compostos tóxicos para a aposentadoria especial, LTCAT. E eu vou responder aquela piadinha infame que eu fiz lá. O que são seis carbonos e seis hidrogênios de mão dada indo para a igreja? Benzeno. Por que é isso? O que é o benzeno? A substância é benzeno. Exatamente essa molécula, né? É uma molécula orgânica, é um hidrocarboneto aromático. É um hidrocarboneto aromático. O hidrocarboneto só contém carbonos e só contém hidrogênios. E no caso do benzeno, ele tem seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio. Mas e agora? Quais são os compostos tóxicos do benzeninho? Eu já vou te falar que isso aqui é tema polêmico e eu vou te dar uma visão de químico e também higienista ocupacional. Não sei se você já me conhece há mais tempo, mas eu sou higienista ocupacional certificado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu sou diretor da área de serviços de higiene ocupacional de uma empresa aqui nos Estados Unidos. Mas eu vou tratar dessa questão do benzeno. Bom, já definimos então o que é o benzeno aqui para vocês. E ó, vamos combinar, eu respondi aquela piadinha ruim que eu fiz no início lá, mas tá valendo, né? A gente tenta fazer uma graça aqui para que não é só conteúdo técnico, né? Mas vamos lá. O que são os compostos tóxicos de benzeno? Infelizmente, e eu falo isso mesmo, infelizmente o nosso decreto não é algo que a gente pode falar assim, o primor da redação. Ele deixa muitas questões abertas. O que é a interpretação do Leandro quanto aos hidrocarbonetos aromáticos e essa classificação do decreto 3048? É que o quê? Os compostos tóxicos de benzeno são os derivados do benzeno que são hidrocarbonetos aromáticos. Por exemplo, tolueno, xilenos, etilbenzeno, trimetilbenzeno, cumeno, estireno, os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, esses sim são carcinogênicos e etc. Então, essa é a interpretação que eu tenho. E comenta aqui embaixo, o que você acha dessa interpretação? Você concorda ou você discorda de mim? E eu estou, sinceramente, eu estou disponível aqui para a gente debater. Eu não sou o dono da verdade, mas essa é a minha interpretação. E como eu disse, a nossa lei não é tão clara e não é tão objetiva. Mas é isso que eu entendo como hidrocarbonetos aromáticos e compostos derivados do benzeno. Mas você pode estar se perguntando, e Leandro, como é que faz esse enquadramento? Então é tudo qualitativo? Não, de jeito nenhum. Não é qualitativo. Os compostos que são comprovadamente carcinogênicos, e isso quer dizer, estão no grupo 1 da Linash, com o número CAS, o enquadramento sim é qualitativo. E o que quer dizer que é um enquadramento qualitativo? Quer dizer simplesmente que não tem um limite de tolerância estabelecido na legislação para se fazer essa comparação técnica. Mas você tem sim que usar o seu julgamento profissional e fazer uma avaliação qualitativa, levando em conta intensidade, vias de absorção, etc, e tudo mais, para fazer a sua avaliação dessas exposições. Então, quando eu estou falando desse grupo de hidrocarbonetos aromáticos, o que você tem que pensar? A primeira coisa é você entender quais deles estão no grupo 1 da Linash, que aí sim o enquadramento é qualitativo. Muitos deles são quantitativos, por quê? Eles possuem limites de tolerância no anexo 11 da NR15 e eles não são carcinogênicos, como, por exemplo, o tolueno. A gente tem que fazer uma análise para saber quais são esses compostos. Aqueles que são quantitativos requerem uma medição para saber se está acima ou não do limite de disposição ocupacional. Meu Deus do céu, eu lembro daquelas aulas de químicas lá, era um terror. Não, vem cá, eu tenho uma solução para te ajudar aí. Você não precisa sofrer com isso. Você não precisa se desesperar aí. Você não precisa fazer enquadramento errado por isso. Por quê? Tem algumas coisas que eu posso fazer para você aí, te entregar isso de uma certa forma, mastigado, as informações prontas para você concluir. Então, dá uma olhada aqui que eu vou te mostrar essa ferramenta que nós desenvolvemos e ela está disponível aí para você utilizar no seu dia a dia. É o software chamado HO FastWeb. Então, eu vou te mostrar aqui o software de uma forma simples. O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar o software aqui, você pode digitar o nome comum, o número CAS, que é o CPF da substância química, sinônimos, etc. E ele vai te dar um enquadramento simples. Então, vamos pesquisar aqui um agente que às vezes você está fazendo seu reconhecimento de risco e ele vai te dar lá o trimetilbenzeno. Você vem e digita aqui, trimetilbenzeno. Olha aqui, trimetilbenzeno. Você vai ter o 1,2, 1,3 e 1,35. Como você vai saber isso? Você vai fazer o seu reconhecimento de risco e vai estar lá. Mas eu te falo assim, de forma geral, vai estar lá o trimetilbenzeno como mistura de insômeros. Então, eu vou adicionar ele aqui ao meu inventário. Então, está lá, trimetilbenzeno e isômeros. Se você for fazer um laudo de insalubridade, olha o que a ferramenta já vai te dar. Trimetilbenzeno mistura de isômeros. Você tem que ver quais são as atividades, porque esse agente está no anexo 13. Ah, Leandro, eu nunca vi o nome dele lá. Ok, porque o trimetilbenzeno é um hidrocarboneto aromático. Então, você está lá, eu tenho um pintor. Eu faço pintura pistola com esmalte, tintas e vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos, que é o caso do trimetilbenzeno. Então, você pegou isso em uma tinta lá, em um solvente de tinta. Você adicionou, olha o que está aqui. Anexo 13, composto de hidrocarbonetos aromáticos. Olha aqui, tem toda a descrição desse agente, qual é o reino, superclasse, classe, os grupos químicos relacionados, tudo aqui, para você não ter dúvida na hora de fazer seu enquadramento. Olha a nocividade, as frases de riscos associadas a esse agente químico. E está aqui, esse agente é uma mistura de isombros, está no anexo 15, está na NR15, seu anexo 13 com insalubridade em grau máximo. Então, está aqui, você tem que levar isso em consideração. Ah, Leandro, eu estou fazendo um PGR, eu quero usar os limites mais atualizados. Está aqui o limite dele, TWA, 10 ppm, tudo mais. E se eu estou fazendo um LTCAT? Está aqui a nossa interpretação, e essa é a interpretação que eu trouxe para você. O agente é mistura de isombros, consta no decreto 348 de 99, no anexo 4. A relação legal por enquadramento se faz ao mesmo, através do artigo 64 do decreto 348 de 99, artigo 268 da instrução normativa e tal, tal, tal. Então, é qualitativo que está aqui. Então, a gente tem aqui, e aqui a gente te dá algumas ferramentas ainda para te ajudar nessa análise qualitativa, para você ter noção. Você vai ver se a exposição é permanente, se a proteção é eficaz, etc. Tem tudo aqui para te dar uma ajuda nesse julgamento. Está tudo aqui detalhado. E aqui, se você precisar fazer avaliação quantitativa, esse software já te dá tudo detalhadinho, tudo bonitinho, tudo que você precisar aqui. Então, você não precisa sofrer mais na hora de fazer esses enquadramentos, ficar em dúvida, etc. Eu te falo, até para você que é avançado como eu, eu uso isso daqui todos os meus dias. Você não é obrigado a ficar sabendo as coisas de cabeça, não. Então, isso aqui é uma excelente ferramenta para te aumentar a produtividade, para te dar segurança e para você não fazer as mesmas coisas todo dia que o ter retrabalho. Então, isso aqui não é para só as pessoas que têm dúvida, mas as pessoas que querem aumentar a produtividade, ganhar tempo e etc. Se você quiser conhecer mais sobre o Halface Web, o link está aqui na descrição. Clica lá, veja os planos, veja o plano que mais te atende. Se você quiser testar ela por sete dias, está disponível aqui. É só clicar, testar durante sete dias e ver o que essa ferramenta pode fazer para te ajudar. Falando sobre o benzeno na gasolina, é o seguinte, eu estou deixando um vídeo aqui para você em que eu explico isso tintim por tintim para você não ter dúvida. É só clicar nesse vídeo aí que tem uma explicação maravilhosa aí para você e eu espero que você goste. E eu te aguardo em um próximo vídeo aqui. Um abraço e que você continue respirando bem por aí. Tchau.